Falei, tá escrito na cara dela que queria me dar Tô vergonha de chegar porque os menino é fodão Assim, não preciso banca, ela é lasque banca pra mim Sou feito de mel, as abelhas vende em mim Tipo putão, se não gosta de quem se acha, fica com os lixo então Deixa o melhor pra quem sabe o que é bom DJ Aberde Grey, o som da minha voz deixa ela molhada que eu sei Carinho no bumbum, ela quer sentir nos play, play Sou fodão Só olhar no meu olho pra sentir o poder Só olhar no meu olho pra sentir o poder Falei, tá escrito na cara dela que queria me dar Tô vergonha de chegar porque os menino é fodão Assim, não preciso banca, ela é lasque banca pra mim Sou feito de mel, as abelhas vende em mim Tipo putão, se não gosta de quem se acha, fica com os lixo então Deixa o melhor pra quem sabe o que é bom DJ Aberde Grey, o som da minha voz deixa ela molhada que eu sei Carinho no bumbum, ela quer sentir nos play, play Sou fodão Só olhar no meu olho pra sentir o poder Só olhar no meu olho pra sentir o poder DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas O anime só olhar no meu olho pra sentir a benção Eλά no teu olho pra sentir o poder Usar o meu olho pro Então o meu olho pra sentir o poder